A paz do Senhor meus irmãos, estamos muito felizes de estar na casa do Senhor nesta noite, esta é uma noite especial que Deus marcou para mim e a tua vida aqui neste lugar, eu tenho certeza que tudo que vai acontecer aqui vai contribuir para você ter uma linda semana, uma abençoada semana, tudo que acontecer aqui vai contribuir para você crescer ainda mais na presença do Senhor, Aleluia, nós estamos aqui reunidos irmãos para adorar a Deus, uma das missões da igreja é também adorar o nome santo do Senhor, nós temos várias missões, evangelização, proclamação, mas nós temos uma que é muito importante, que é a adoração, que é a glorificação do Senhor, e nós viemos aqui nesta noite para cumprir essa missão, que é adorar a Deus, que é glorificar o nome santo do Senhor, Aleluia, eu quero convidar você para daqui a alguns minutos, nós estar fazendo uma oração congregacional, uma oração coletiva de abertura a esse culto, mas eu estava pensando no capítulo 4 do segundo livro dos reis, quando o profeta Eliseu, ele é abordado por uma cidadã, por uma mulher viúva, e o texto da palavra do Senhor diz que, ela está precisando de um milagre para não perder a sua família, para não perder o seu filho, e ela aborda o profeta, ela aborda o homem de Deus, e ela diz para o profeta, que ela está precisando, porque os credores irão levar os seus filhos para serem escravos, e ela aborda o profeta, faz o seu pedido, faz a declaração da sua necessidade, mas no verso de número 2, o profeta Eliseu devolve a pergunta para ela, num primeiro momento, ele não traz ali, uma resposta da sua indagação, ele não traz ali uma resposta da necessidade, ele devolve uma pergunta para aquela mulher, e a pergunta que ele devolve para ela é assim, o que eu posso fazer por você? Primeira pergunta, o que eu posso fazer por você? Mas antes dela responder, ele faz mais uma pergunta, e ele diz, o que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Aí a história você conhece, ela diz que tinha um jarro, uma botija de azeite, e você conhece a história e sabe que o milagre partiu do que aquela mulher tinha dentro da casa, o milagre partiu daquilo que ela tinha em sua casa, do que ela tinha em suas mãos, num primeiro momento para ela aquilo era pouco, mas quando ela colocou na presença do Senhor, quando ela colocou diante do Senhor, aquele pouco se tornou num grande, num excelente milagre, algo que foi suficiente para ela pagar a sua dívida e viver ainda com o restante, e se Deus fizesse para nós essa pergunta aqui nessa noite? Eu sei que você veio aqui porque você tem uma necessidade, isso eu posso te afirmar, quem não precisa de Cristo, irmão, nem está preocupado em vir para a igreja, aquela pessoa que está tudo bem, não precisa do milagre, não precisa da cura, não precisa da ajuda do Senhor, a família vai bem, a finança vai bem, a vida emocional vai bem, ele não vai vir aqui fazer o quê? Vai vir aqui fazer o quê? Cada um de nós que está aqui nessa noite tem uma necessidade diante do Senhor, ou é pessoal, ou é familiar, ou é espiritual, ou é emocional, ou é física, todos nós que estamos aqui, estamos aqui porque nós dependemos e precisamos do Senhor, mas e se Deus perguntasse para você, o que é que você tem na sua casa? O que você tem para que Deus possa através disso operar um milagre na sua vida? Qual seria a tua resposta aqui nessa noite? Ah, pastor, o que eu tenho é tão pouco, mas é a partir desse pouco que Deus quer fazer muito na tua vida. Ah, pastor, o que eu tenho é insignificante, não dá para suprir a necessidade, mas é a partir disso que Deus quer operar um grande milagre na sua vida e na sua família. Vamos estar em pé para nós orar, pense nisso, pense nisso nessa oração, pense nisso, que o milagre pode acontecer a partir do que você trouxe para oferecer para Deus aqui nessa noite, oh glória, oh glória, aleluia, o que você trouxe com você para oferecer para Deus aqui nessa noite? O que você tem para oferecer para Ele? Essa mulher tinha um jarro de azeite, e foi o suficiente para o milagre acontecer na casa, na vida e na família dela. fecha seus olhos, coloque a tua mão sobre o coração, eu quero orar com você aqui nessa noite. Aleluia, o que você tem para oferecer a Deus aqui nessa noite? O que você tem para oferecer a Deus aqui nessa noite, pastor, eu tenho tão pouco, mas é esse pouco que Deus quer para transformar no milagre na tua vida. Orai, acai, assuma, nasce. Eu sinto uma presença gloriosa de Deus aqui nessa noite, tomando conta desse ambiente. Eu sinto uma presença gloriosa, eu vejo anjos do Senhor trabalhando em favor de pessoas que já estão oferecendo o seu pouco para o Senhor aqui nesta casa, nesta noite. Eu vejo pessoas dizendo, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu entrego a Ti, e Deus está recebendo a Tua oferta aqui nessa noite. Você pode dizer, eu sou tão pecador, eu não tenho nada, mas o pouco, as forças que eu tenho eu ofereço. E eu vejo Deus pegando essas Suas poucas forças, me transformando num milagre surpreendente na Sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer por esta reunião congregacional. Pai, eu quero Te agradecer por a cada uma das pessoas que entraram nesse templo aqui nesta noite. Eu sei que muitos se programaram, se prepararam para estar aqui. Outros estão aqui, Senhor, e nem sabem como entraram nesse templo. Ou porque não tinha força, ou porque tinha uma outra programação. Mas o certo é, que cada pessoa que entrou aqui, é porque o Teu Espírito Santo impulsionou e conduziu para esta casa. E eu tenho certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo impulsionou e trouxe. É porque Tu tem um grande milagre para realizar nesta casa, nesta noite. E que essas pessoas são alvos desse milagre. Pai, eu quero orar nesta noite sobre esse ambiente, desse culto. Eu quero repreender toda obra ou contrária. Eu quero repreender todo levante de Satanás. Ó Deus, todo levante humano ou espiritual. Humano ou satânico. Ó Deus, tudo aquilo que possa querer impedir o bom andamento desse culto. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, toda a enfermidade, Senhor, física ou espiritual. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, todo o pensamento de derrota, de fracasso. Todo o espírito de opressão, de depressão. Em nome de Jesus, caia por terra agora. E que nada, Senhor, nada, 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 possa impedir o bom andamento desse culto, Pai. É o que eu Te peço, Senhor. E no nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, Senhor.